Bem-vindos a mais uma TV de Talks. Eu estou aqui com o Ney Queiroz. Obrigada, Ney Queiroz. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Ele é da Green Digital e vai falar um pouquinho para a gente sobre internacionalização. Na verdade, quando a gente já fala de marketing, a gente já fala dessa internacionalização e globalização. Mas a gente vai focar um pouco mais na área de educação e na área de modelo de negócios para as agências. Se você pudesse apresentar, falar um pouco da Green Digital para a gente. Ok. Então, a Green Digital é uma agência de marketing digital. Ela nasceu em Curitiba, dentro de um grupo que atua na área de comunicação já há bastante tempo. E com o passar dos anos, a gente foi entendendo o mercado, entendendo os desafios e as demandas do mercado. E lançamos, em 2015, um projeto de expansão baseado em duas frentes. No Brasil, o lançamento de franquias. Então, nós abrimos um projeto de micro franquias, home office, de agências digitais. E, ao mesmo tempo, iniciamos a nossa operação nos Estados Unidos, com o escritório em Miami, para atender clientes americanos. Mas, nos dois casos, a gente mantém a produção em Curitiba. Então, nós temos um núcleo de criação e produção, que é responsável por toda a parte de produção. E a captação de clientes é que vem através dessas unidades franqueadas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. E qual a importância dessas unidades franqueadas? Elas estarem, de alguma forma, localizadas, mais próximas ao cliente ou em outros mercados? É, a ideia nossa, e como a gente sabe, aqui, a gente está no ambiente digital, o nosso negócio é digital. O cliente pode estar em qualquer lugar e a produção pouco importa. Sim, com certeza. A questão é que, especialmente aqui no Brasil, o atendimento personalizado faz muita diferença. E é isso que a gente acredita. Por isso que o projeto de franquia existe, porque a gente gostaria não apenas de um vendedor, um representante, mas alguém que pense como dono do negócio. Então, o perfil do nosso franqueado é aquele consultor de marketing digital, alguém que entende a necessidade do cliente, que pode oferecer serviços, mas que, muitas vezes, não tem braço, não tem toda a operação. E aí é que nós entramos com essa experiência, com esse know-how, com a equipe já bem estruturada, para dar esse suporte para o franqueado. Então, o franqueado pode captar clientes e ele faz o atendimento, que faz toda a diferença de estar em contato com o cliente. Bacana. E falando de internacionalização com foco em educação, se você pudesse apresentar um pouco sobre o projeto que eles têm, de uma certificação em Miami, para brasileiros, e qual a importância dessa certificação para um profissional de marketing digital? Legal. Na verdade, com o amadurecimento do nosso negócio, nós fomos percebendo a necessidade de dar suporte e de dar treinamento para os nossos franqueados. E esse treinamento não é só inicial, mas permanente. Então, gerar conteúdo, etc. E aí, foi a partir daí que nós lançamos o nosso braço educacional na Green, que é a Green Digital School. Então, através da Green Digital School, a gente gera conteúdo para os nossos franqueados e também para o público em geral, e de várias formas. E uma delas é um curso que nós lançamos, de marketing digital, em português, em Miami. E o objetivo é compartilhar um pouco dessa nossa experiência no mercado americano, atendendo clientes americanos, para brasileiros. E a gente entender como a gente pode aprender com isso. Nós, na Green, temos aprendido muito em estar no mercado brasileiro, estar também nos Estados Unidos, atender clientes americanos. E isso é muito útil para os nossos clientes aqui, e ao mesmo tempo a gente pode compartilhar essa experiência. Então, a ideia do curso é justamente compartilhar essa experiência, e ao mesmo tempo proporcionar a oportunidade para agências profissionais de marketing, de marketing digital, vivenciar um pouco dessa realidade do mercado americano. E não só estudar, e a gente vai fazer dois estudos de caso nesses nossos cursos, nas turmas, a gente faz trabalho com estudos de caso, mas não apenas estudando teoricamente, mas vivenciando. Então, por exemplo, nós temos estudo de caso do Miami Heat, que é um dos times mais importantes da NBA, do basquete americano, onde nós não apenas estudamos, mas nós vamos lá visitar, nós conhecemos e assistimos um jogo de basquete para, de fato, conhecer a experiência. Que é isso que hoje o marketing é muito isso, a experiência. Então, a gente vivencia, assim como fazemos com outros estudos de caso. Bacana. E essa vivência no mercado americano, como pode contribuir para o mercado brasileiro? A gente percebe que existem muitas similaridades, em muitos casos é muito parecido. Às vezes, a necessidade de um cliente, de uma empresa, e o nosso foco é muito voltado para pequenas e médias empresas. E a gente percebe que pequenas e médias empresas americanas, muitas vezes, têm a mesma realidade brasileira, os mesmos desafios, as mesmas limitações de verba, por exemplo. Às vezes, um desconhecimento também, apesar de estarem em primeiro mundo, etc. Às vezes, não conhecem, não sabem as oportunidades. Então, em muitos casos, é muito parecido e outros são realidades diferentes. Então, nas próprias redes sociais, a gente percebe uma diferença. O uso do Twitter, por exemplo, no Brasil, ele já não é tão buscado por empresas, especialmente, enquanto que nos Estados Unidos é diferente a utilização. Então, a gente percebe alguns pontos similares, algumas diferenças, e, ao mesmo tempo, oportunidades. A gente pode perceber alguns casos, onde os americanos estão trabalhando e funcionando muito bem, que podem ser aplicados no Brasil também. Bacana. Muito obrigada pela sua participação. E é isso aí, gente. Vamos compartilhar conhecimento, vamos adquirir bagagem, vamos trazer essa experiência lá de fora, aqui para o Brasil, que a gente tem muito a crescer. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.